Esse vídeo, ele afirma o propósito do canal Você Sabe Tudo Sobre História Que além de estar fazendo vídeo-aulas, eu vou estar indicando livros, alguns jogos, dando dicas de alguns autores, alguns historiadores E ultimamente eu estava lendo, estou terminando, um livro sobre o Dom Pedro II Geralmente é muito difícil você achar um bom livro sobre o Segundo Reinado E me indicaram esse livro, que é da autora Lília Moritz, que é chamado As Barbas do Imperador Que é esse aqui, falando sobre, não sei se dá para você olhar direito, mas depois eu coloco uma imagem melhor Esse livro aqui, ele tem em torno aqui, deixa eu olhar, de quase 600 páginas E qual é a diferença desse livro aqui? Por que seria interessante, você que gosta de história, por que seria interessante você comprar, ler esse livro? Por que ele vai, no caso, a autora, ela vai explicar qual é a importância de um rei, qual é a importância de um imperador para os seus súditos Qual o símbolo de um rei? Como o rei, ele deve ser representado para uma sociedade e como essa sociedade enxerga o rei? No caso aqui, é o imperador, que é o Dom Pedro II Então, o bom desse livro aqui, que existem trechos que a autora utiliza De outros historiadores, de pessoas que estavam viajando pelo Brasil no tempo do Segundo Reinado E que parece que se a pessoa não dissesse que era o Brasil, a pessoa ia achar que estaria na África Quer dizer, é o que o livro fala muito, é que o Dom Pedro II, mesmo sendo uma monarquia Que os braganças são europeus Mas aqui no Brasil, que os braganças, você tem o Dom João VI, que vem para cá para o Brasil Aí você tem o Dom Pedro I E no tempo do Dom Pedro II, você vê que é uma monarquia É uma nobreza adaptada ao Brasil Então, ela chega a falar que o Dom Pedro II, ele é um monarca cercado de súditos escravos Chega até a falar, em alguns momentos, que ele é um imperador negro daqui do Brasil Por causa da grande presença, não só de negros, não só de mestiços Mas de africanos no Brasil Então, ela vai mostrar a construção, como é que as pessoas enxergavam o Dom Pedro II Chega até a falar do golpe da maioridade Vocês lembram, em 1840, quando o Dom Pedro II tinha apenas 14 anos Mas vai ser falsificado a idade dele, foljada Que eles achavam que o imperador iria trazer equilíbrio ao Império Brasileiro Então, só para mostrar a ideia de como o imperador era visto Alguém que seria o centralizador Aquele que organiza o Estado Organiza a Constituição Ou seja, protege o território E o que? Organiza a sociedade Então, é um livro que eu recomendo para quem gosta de história do Brasil Império Quem gosta da história de Dom Pedro II, não quer ficar naquela mesmice de livros de ensino médio Um livro aqui muito bom, que vale a pena Você encontra lá na loja Lá na livraria Saraiva Você encontra Vale a pena É em torno de R$50,00 por aí Mas é uma leitura obrigatória para quem gosta de história Bom, então essa foi a vídeo dica Espero que você compre e tenha a emoção que eu tenho de estar, sabe? Se aproveitando de uma leitura tão boa e tão interessante Até falando Que o Dom Pedro II, não é? Era maçom Um dos grandes líderes maçons aqui do Brasil Se você não sabia Procura, tá? Vale a pena Até mais Tchau 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 Tchau